Fiz três gol? Fiz três gol? Chama uma música Amigo Marquinho neguinho, me lidou com quem é Marquinho Magrinho Sofrimento Bonito Não, não, bonito Mas você tá bonitinho, você tá bem Não, não, por enquanto não 40, 50, Cozão Ah, 17 e meio, mais ou menos por 48 Aí, tá bem, Marcanamba? Deixa o meu cabelo sinistro aí, ó Deixa o meu cabelo aí Paz Deixa o meu cabelo Profissional, Marquinho Da hora, é isso aí, Marquinho 2020 Que isso, cara